Ha ha ha, ha, ha 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 ha, chegou Emmanuel Félix, o rei do homenagem novinha Bate, bate na minha cara, soca, soca no bumbum Me dá leite quente, joga porra no bumbum Bate, bate na minha cara, soca, soca no bumbum Me dá leite quente, joga porra no bumbum Te pego pelo pescoço e te dou tapa na cara Te chamo de cachorra e depois empurra a vara Te pego pelo pescoço e te dou tapa na cara Te chamo de cachorra e depois empurra a vara Então soca gostosinho, então soca gostosinho Então soca gostosinho, arregaça me chota com jeitinho Então soca gostosinho, então soca gostosinho Então soca gostosinho, arregaça me chota com jeitinho Ha ha ha, que isso não viu? Emmanuel Félix, o rei do homenagem Traz a conta que eu pago, a do motel Bate, bate na minha cara, soca, soca no bumbum Me dá leite quente, joga porra no bumbum Bate, bate na minha cara, soca, soca no bumbum Me dá leite quente, joga porra no bumbum Te pego pelo pescoço e te dou tapa na cara Te chamo de cachorra e depois empurro a vara Te pego pelo pescoço e te dou tapa na cara Te chamo de cachorra e depois empurro a vara Então soca, gostosinho, então soca, gostosinho Então soca, gostosinho, arregaça minha chota com jeitinho Então soca, gostosinho, então soca, gostosinho Então soca, gostosinho, arregaça minha chota com jeitinho Que isso, Lávia, Hermelio Félix, o rei do homenagem Traz a conta que eu pago A do motel, ha, ha, ha Hermenio Félix Ha, 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 ha Ha, 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 ha Chegou Hermenio Félix O imperador do homenagem Ha, 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 ha É uma parte da mulher É feito tampa de Danone Primeiro você lambe, depois você come Tem uma parte da mulher que é feita o tampa de Danone Primeiro você lambe, depois você come De estampa, lambe, come De estampa, lambe, come De estampa, lambe, come Feita o tampa de Danone De estampa, lambe, come De estampa, lambe, come De estampa, lambe, come Feita o tampa de Danone Bota na chota, bota na chota Bate no bumbum, bota na chota, bota na chota Bate no bumbum, bota na chota, bota na chota Bate no bumbum, ai cachorro Puxa o salo, filho de rapariga É pra bater nos paredões Tem uma parte da mulher que é feito tampa de Danone Primeiro você lambe, depois você come Tem uma parte da mulher que é feito tampa de Danone Primeiro você lambe, depois você come De estampa, lambe, come De estampa, lambe, come De estampa, lambe, come Feito tampa de Danone De estampa, lambe, come De estampa, lamba e come De estampa, lamba e come Vai, sua gostosa Bota na xota, bota na xota Bate no bumbum Bota na xota, bota na xota Bate no bumbum Bota na xota, bota na xota Bate no bumbum Ai, cachorro Puxa o solo, figue rapariga É pra bater nos maridões Chegou Hermínio Félix Um biche selvagem Cadela Uau, uau Delícia Tipo dança de rua Uma dança diferente Tipo dança de rua Uma dança diferente No trenzinho do cachorrinho A pegada é diferente No trenzinho do cachorrinho A pegada é diferente No trenzinho do cachorrinho Eu sou um biche selvagem, bebê Au, 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 au Au, au, au Todo mundo no tig-tong Tipo dança de rua Uma dança diferente Tipo dança de rua Uma dança diferente No trenzinho do cachorrinho A pegada é diferente No trenzinho do cachorrinho A pegada é diferente Tô trevindo o cachorrinho ao pau Eu sou um bicho selvagem Eu vou lorder você No seu pescoço É, menino, Alex Aumenta o paredão, aumenta o paredão Aumenta o paredão, aumenta o peridão Aumenta a porra do paredão Chegou Hermínio Félix Aumenta o paredão, começou a fuleiragem Chegou Hermínio, o rei do homenagem Aumenta o paredão, começou a fuleiragem Chegou Hermínio, o rei do homenagem Chegou Hermínio, o rei do homenagem Chegou Hermínio, o rei do homenagem Pega esses rapariga, vai bunda de bate 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 bate, bate bate, bate, bate vai Bundo de bate, bate bate bate, bate vai Bundo de bate, bate 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 bate, bate 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 vai Hahaha Tragaponta do motel culpado Hahaha Você gostou no vinho Aumento o paredão, começou a fuleiragem Chegou Hermínio, o rei do homenagem Aumento o paredão, começou a fuleiragem Chegou Hermínio, o rei do homenagem Pega essas rapariga e faz bunda de bate-bate Pega essas raparigas e bunda de bate-bate Pega essas rapariga e faz bunda de bate-bate Pega essas rapariga e faz bunda de bate-bate Bate-bate, bate, bate-bate, faz bunda de bate Bate-bate, bate, 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 vai Bunda de bate-bate, bate, 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 vai Bunda de bate-bate, bate, 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 bate vai Traga a conta do moteu pro pavo Desse gostou do homens É Minion Félix Chegou seu sugar dead no via Manda um pix, mas vai ter que ser car Gostosa Sextou, tô daquele jeitão Só caçando tcheca com o meu loló na mão Sextou, tô daquele jeitão Só caçando tcheca com o meu loló na mão Tô passando com minha tropa, só pegando a visão Tô passando com minha tropa, só pegando a visão Avisei as nifeta com a rabá no paredão Avisei as nifeta com a rabá no paredão Então joga esse pacotão Joga esse pacotão Joga esse pacotão Em cima do paredão Joga esse pacotão Joga esse pacotão Joga esse pacotão Em cima do paredão Ha 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 Quem não gosta é é é é Minion Félix Arlen Onibit Nao do cipo Sextou, tô daquele jeitão Só caçando tcheca com o meu loló na mão Sextou, tô daquele jeitão Só caçando tcheca com o meu loló na mão Tô passando com minha tropa, só pegando a visão Tô passando com minha tropa, só pegando a visão Avisei as nifeta com a rabá no paredão Avisei as nifeta com a rabá no paredão Então, joga esse pacotão Joga esse pacotão Joga esse pacotão Em cima do paredão Joga esse pacotão Joga esse pacotão Joga esse pacotão Em cima do paredão Ha 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 Quem não gosta de Hermenio Félix Hermenio Félix O rei do homenagem Convoca a tropa dessa peca Hoje vai ter guerra De grave e de paredão E sentada de pepeca Convoca a tropa dessa peca Hoje vai ter guerra De grave e de paredão E sentada de pepeca Vai se soca, soca E tapa na tcheca dela Vai se soca, soca E tapa na tcheca dela Vai se soca, soca E tapa na tcheca dela Vai se soca, soca Tapa na buradela Vai dar tapa na bunda dela Tapa na bunda dela Dá tapa na bunda, na bunda, na bunda, na bunda, na bunda dela Vai, tapa na bunda dela, dá tapa na bunda dela Dá tapa na bunda, tapa na bunda, tapa na bunda Dói o tapinha, não dói o tapinha, não dói o tapinha, não dói Tome, tome porra Dói o tapinha, não dói o tapinha, não dói o tapinha, não dói Tome, toma porra, provoca a tropa dessa peca E hoje vai ter guerra De grave e de paredão E sentada de pepeca Convoca a tropa dessa peca E hoje vai ter guerra De grave e de paredão E sentada de pepeca Vai ser soca, soca E tapa na checa dela Vai ser soca, soca E tapa na checa dela Vai ser soca, soca E tapa na checa dela Vai ser soca, soca E tapa na checa dela Vai, tapa na bunda dela Vai te tapa na bunda dela Na bunda na bunda na bunda Dói o tapinha, não dói Tome, tome porra Não dói, 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 dói O tapinha, dó 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 Ela tem papa Tome tapa essa machuca Gostosa Chegou o seu agiota Que te empresta dinheiro E tu paga com a chota Chegou o teu agiota Que te empresta dinheiro E tu paga com a chota Eu vou fazer o Pix E tu senta sua gostosa Eu vou fazer o Pix E tu senta sua gostosa Eu vou fazer o Pix E tu senta sua gostosa Deposita a machota Deposita a machota Deposita a machota E tu senta sua gostosa Deposita a machota Deposita a machota Deposita a machota Então senta sua gostosa Deposita a machota Deposita a machota Deposita a machota Ai cachorro Deposita a machota Deposita a machota Fica de quatro, sua gostosa Tome sua gostosa Tome litinho, sua gostosa Toma vara, sua gostosa Deposita machota, deposita machota, deposita machota Fica de quatro, sua gostosa Lá, 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 lá Lá, 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 lá Chegou o seu agiota Que te empresta dinheiro E tu paga com a chota Chegou o teu agiota Que te empresta dinheiro E tu paga com a chota Eu vou fazer o pix E tu senta a sua gostosa Deposita na chota Então senta a sua gostosa Deposita na chota Então senta a sua gostosa Deposita na chota Ai cachorro Deposita na chota Deposita na chota Deposita na chota Fica de quarto sua gostosa Deposita na chota Deposita na chota Deposita na chota Tome sua gostosa Deposita na chota Deposita na chota Deposita na chota Tome litinho sua gostosa Deposita na chota Deposita na chota Deposita na chota Toma vara sua gostosa Deposita na chota Deposita na chota Deposita na chota Deposita na chota Lá, 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 lá Hermelio Félix O rei do homenagem Chegou o sugar dad Eu vou fazer o pix e você sentar em mim Ô novinha, tu conhece Yasmin Ô novinha, tu conhece Yasmin Aquela que toma de lado, que toma de quarto e pede no bumbum Aquela que toma de lado, que toma de quarto e pede no bumbum Yasmin, Yasmin, Yasmin as bolas Primeiro você senta, depois você goza Yasmin, Yasmin, Yasmin as bolas Primeiro você senta, depois você goza Então sempre gozo Então sempre gozo Então sempre gozo Me chama de cachorra Então sempre gozo Então sempre gozo Me chama de cachorro O rei do homenagem Chegou o sugar dad Eu vou fazer o pix e você senta em mim Oh novinha tu conhece Yasmin Oh novinha tu conhece Yasmin Aquela que toma de lado, que toma de quarto e pede no bumum Aquela que toma de lado, que toma de quarto e pede no bumum Yasmin, Yasmin, Yasmin as bolas Primeiro você senta, depois você goza Yasmin, Yasmin, Yasmin as bolas Primeiro você senta, depois você goza Então sempre gozo, então sempre gozo Então sempre gozo, me chama de cachorra Então sempre gozo, então sempre gozo Então sempre gozo, me chama de cachorra O rei do homenagem Chegou o sugar deck Eu vou fazer o pix e você senta em mim É Minion Félix Atenção Crescentes Vai começar a funeragem Ao top de quatro já vai Já, 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 já vai Minion Félix São deusinho, com geral, com a dele sempre assim Soca soca, volta, volta, soca, volta Soca, volta, soca, volta Soca, volta, soca, volta Já viajo de avião Eu sou cadadra em Malvada Quero ver agora malvadeza conceitada Já viajo de avião Eu chocada das malvadas Quero ver agora a malvadeza conceitada Soca, 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 bota, 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 soca, bota, soca, bota, soca! Naturez Minion Félix Mínion runos eu acompanho o movimento Atrapado Dic Toc, de todo mundo, tá fazendo Chame seu amigo, chame seu vésinho Ovo que geral tá fazendo esse passinho Tá rolando rodazinha, acompanha o movimento A troca do tic-tac, todo mundo tá fazendo Chame seu amigo, chame seu vizinho Ovo que geral tá fazendo esse passinho Soca, soca, bota, bota, soca, bota, soca, bota, soca, bota, soca, bota, soca Já viajo de avião Eu sou cada das malvadas Quero ver agora a malvadeza conceitada Já viajo de avião Eu sou cada das malvadas Quero ver agora a malvadeza conceitada Boadou no time soca soca soca, bota, bota, socaれて ai Boadou no time soca soca, bota, soca, bota. cooperative56 Matando o paredão É Minho Félix É Minho Félix O Famigerado Bora, bora pro jeitinha, eu vou lançar a braba Vou chamar as amiguinhas que gostam da cachorrada Bora, bora pro jeitinha, eu vou lançar a braba Vou chamar as amiguinhas que gostam da cachorrada Sequência de botadona na rabada, essa malvada Ela só quer socadão, cidadinha e rebolada, vai se pá, pá, pá Nessa novada, só quer socadão, cidadinha e rebolada, vai se pá, pá, pá Nessa novada, só quer socadão, cidadinha e rebolada, vai se pá, pá, pá Nessa novada Bora, bora pro jeitinha, eu vou lançar a braba Vou chamar as amiguinhas que gostam da cachorrada Bora, bora pro jeitinha, eu vou lançar a braba Vou chamar as amiguinhas que gostam da cachorrada Sequência de botadona na rabada, essa malvada Sequência de botadona na rabada, essa malvada Ela só quer socadão, cidadinha e rebolada, vai se pá, pá, pá Nessa novada, só quer socadão, cidadinha e rebolada, vai se pá, pá, pá Nessa novada Su quer socadão, cidadinha e rebolada, vai se pá, pá, pá Nessa novada O Famigerado Eu vou chamar as amiguinhas que gostam da cachorrada Eu vou chamar as amiguinhas que gostam da cachorrada Eu vou chamar as amiguinhas que gostam da cachorrada Eu vou chamar as amigas que gostam da cachorrada Eu vou chamar as amigas que gostam da cachorrada Eu vou chamar as amigas que gostam da cachorrada Eu vou chamar as amigas que gostam da cachorrada